Eu joguei Mario 64, mas com uma pequena diferença. O meu chat vai tentar mandar vídeos para eu poder rir. E se eu rir desses vídeos, eu vou ser obrigado a girar uma roleta. E nessa roleta só tem jogo ruim. Um pior do que o outro. O que será que vai dar nisso? Eu não sei, mas você pode se inscrever aqui no canal pra dar aquela força e já deixa aquele like, hein? Bom, eu espero que você dê umas risadas e vamos nessa. Eu vou mostrar pra vocês agora uma técnica avançada. Ele vai correr pra lá, mas eu só vou correr pra cá. Chat, vocês vão ver agora uma técnica super incrível e avançada. Tá aí, essa foi a técnica incrível e avançada. Não, essa é a técnica aqui, olha só. Olha só, só no chutinho, só no chutinho. Curtiram o chutinho? Esse é o meu chutinho. Ha-ha! Tonazinho! Essa doeu. É isso aí, é isso aí. Tamo aquecendo. Teve gente que riu. Digita um no chat se você riu. Digita um aí no chat se você riu. Não, eu não vou rir não, galera. Eu tô triste, porque... Você só tem vídeo ruim, vocês não tem como me fazer rir. Verdade seja dita, vocês são fracos demais para me fazer rir. Muito fraco. Vocês vão precisar de muito mais do que isso. É claro que o editor não vai colocar isso no vídeo, né? Manda o Ronaldinho Sócer, né? Manda o Ronaldinho Sócer. Se alguém mandar o Ronaldinho Sócer, o speech vai ser banido agora. Vamos lá. RONALDINHO SÓCER! Speech! Últimas palavras! Ronaldinho Sócer! Não, tô zoando. Ele não vai ser banido não, gente. A gente não é tão cruel assim também. Se cagou de medo, né? Se cagou de medo, né? Já passou o primeiro de abril. Ih! Pera aí! É verdade! Já passou o primeiro de abril! Então pode banir mesmo. Falou. Valeu. É isso aí. É... Tá jogando o Mario? Ô, Riei! Não, eu não tô jogando o Mario não, cara. Eu tô jogando... É a minha dignidade fora. É isso que eu tô fazendo. É, NG Mario, tu curte Sonic? Ô, Dragapult, eu queria você perguntar. Além de chocolate, você curte cocô? Pior que eu tomei um susto, tá? Eu fiquei assim... Que negócio é esse que tá acontecendo, gente? É uma ilusão idiotica. Vamos lá, então. Vai. Vamos lá, galera. Ó, muito fácil. Muito tranquilo. Os vídeos de vocês estão muito fracos. Eu tô aqui, ó... De boaça. Sem rir. Não vou rir. Portanto, eu não vou jogar jogo ruim por causa disso. Ah, não, velho. Vocês não fizerem isso comigo. Eu tenho uma coisa pra falar sobre esse vídeo. Ronaldinho Sosser... Tudo nesse vídeo foi engraçado. Foi o Cerveza Crystal, que eu estava esperando. Veio o Ronaldinho Sosser. Aí eu esqueci o Cerveza Crystal. Fizeram a fusão do Cerveza Crystal com o Ronaldinho Sosser. No título da música. E pra piorar, tava a perninha do Mario embaixo. Então ficava... Parecia que o vídeo tinha perninhas. Sim, eu quase ri disso. Por causa das perninhas. Mas eu não ri. Mas foi muito criativo. Depois de a gente fazer esses desafios, essas coisas meio malucas, sabe? Sou eu. Tipo, convenhamos. Não é nada demais, né? A gente tá jogando um joguinho. É isso que a gente tá fazendo. Isso aqui é tudo videogame. Isso aqui é tudo com intuito de... Você tomar um... Vocês veem graça nesse sujeito? O cara é boca suja do caramba. Dá pra você acertar o pinguim? Eu quero matar o pinguim. O que vocês ainda assistem sem canal? Eu tô falando sério. Não é de propósito o que eu tô fazendo. Eu acho que eu tô com a sensibilidade aumentada demais no controle. Aí, aí. Agora sim. Agora podemos ir com o nosso pinguinzinho. Eu... Hoje não! Oh! Devolve meu pinguim! Como é que eu vou pegar meu pinguim? Eu quero meu pinguim. Putz. Vou usar meu poder de voo agora, hein? Presta atenção. Vamos voar agora, hein? Hoje sim! Por que que o pinguim ficou pra trás? Check. Cala a boca. Diga onde é o Daniel Games. O cara manda eu me calar e vem fazer jabá do próprio canal no meu canal e agora no meu vídeo. Eu sou muito trouxa, cara. Quero participar dessa bagunça também. Moderação, me ouçam. Lorena vai mandar um vídeo agora. Eu odeio o Kirby! Sei lá, ele parece ser aquele seu primo que você tira o controle, você despluga o controle. Ele acha que ele tá jogando, tá ligado? Mas ele não tá jogando. Esse é o Kirby. Tirou um no dado. Minha cara fazer isso, na verdade. Esses dias eu fui encostar no chuveiro pra mudar a temperatura, tá ligado? Pra colocar no modo verão ao invés de modo inverno e etc. Queimou o chuveiro. Charles, bora pegar as moedinhas. Bora pegar as moedinhas. Eu aposto que eu consigo chegar até ali. Venci a aposta, viu? Tomei choque? Tomei choque, mas eu venci a aposta. Vocês me devem mil reais. Ah, não! Ah, eu morri também! Ah, qual é, cara? Qual é? Vocês estão tudo rindo, vocês estão tudo rindo. Eu tô com zero... Quem é que fica com zero vidas em Mario? Você, seu trouxa. Dear Mario, iversary onde foi o maior Princess Toadstool. Peach? Cara, meu Deus do céu Toca de novo, vai Caraca, mano, o que é isso? É um algodão doce? Sei lá, um açúcar japonês, sei lá Não, velho Eu fiquei com dó agora Agora eu fiquei com dó Cadê? Moderação, cadê vocês? Você tem a música do peão da casa própria? Fácil aí pra mim? Caraca, mano, eu nunca vi uma obra de arte tão artística O que que é isso? Algo ruim Tá Eu vou ter que jogar essa merda por 20 minutos, é isso mesmo? Sim É um Pikachu 10 minutos, vai, chat Vamos lá, chat Como é que eu jogo isso? Que que é isso, cara? Eu sou quem? Tá, eu virei Kirby Tá Isso aqui anda, isso aqui pula É Kirby Isso aqui é Kirby Não é guai-show Guai-show satanás no corpo desse Pikachu Meu Deus do céu É um Pikachu É Kirby Caraca Isso que é comer e se sentir bem, hein Tá E como é que eu faço aqui? Eu aperto o abaixo? O que você quer que eu faço aqui, cara? Kirby Dreamle, tá bom E como é que eu... Ah Meu Deus, que parada bizarra Pô, mas esse jogo não parece ser ruim, ruim? Cara Mas esse jogo é ruim? O que que vocês estão achando? Só bizonho Meu pai amado Tá bom O que que nós temos aqui? Meu Deus do céu Então parece ruim, isso é antigo mesmo Beleza A única coisa ruim é o jogador Mas tá ruim mesmo Eu morri Beleza, então Eu acho que Eu tô com um sentimento meio misto aqui agora Chate Por quê? Porque era pra ter sido um jogo merda Mas foi um jogo bom Portanto isso foi merda Nota 3 É, nota 3 É, pois é Nota 4 Chega ele vem jogar Hack de Mario 64 O chão é lava Oh, seria legal, hein Eu acho Vocês me assustam Vocês me assustam Cara, vocês tem um compilado de vídeos meus no computador de vocês, cara Terabytes de vídeos e imagens A meu respeito Tem os vídeos no cheque sem roupa também? Tem? Espero que não Agora é o momento de vocês ficarem tristes e chorarem E eu não ri mais no jogamento, mas nem o jogo ruim Gente, voltou do nada o áudio do meu celular Eu tô conseguindo mandar áudio sem o fone de ouvido estar conectado Nectar 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 Não, que se for um plásticozinho Daniel, fui lá Véio, só posso falar poucos segundos Meu fone é buga Oh, mãe Eu não fico assim O meu fone trava Acaba É uma É uma É uma É uma É uma É Acaba Oi, Neto, querido A tia tá aqui Tem peixe, tá? Pedro Eu acho Alô Tô Peraí Meu Deus do céu, velho A menina chorando Querendo gravar E não conseguindo, velho Aí, professor Bob Marlin Tá maluco, rapaz Tô tocando gaita Também que vocês mandaram o vídeo bem merda Pra eu recuperar a compostura aqui Muito obrigado Mário, faz o Daíno dos Santos Obrigado Ei, segura aí, segura aí, segura aí Com vocês, Roberto Carlos Sacanagem, cara Boa Chamar a mulher de Roberto Carlos Fabuloso Ok, shampoo Olá, estamos de volta E o nosso tema de hoje, né? Arigato Egito, viu, gente? O nosso tema de hoje é sobre Egito Nós vamos Oh, meu Deus É mesmo Não, e ele todo empolgado, tá ligado? Hoje, arigato Egito Tá escrito lá Grécia Antiga Eu acho que esse Grécia Antiga Escrito foi mais pra zoar ele mesmo Vambora Partiu, partiu Vamos Vamos Vamos, pessoal Eu vou agora mostrar pra vocês Melhor voo de todos os tempos Tá bom, então Dê um homem um pão e ele come por um dia Aprete um homem a pão É Eu não vou nem comentar esse vídeo que passou Alguém achou que aquilo seria engraçado Sabe o que ele falou? Ele falou a seguinte coisa pra mim Ó Ele falou assim Não dá Tenho outra coisa pra fazer Falei Nossa, beleza, né, gente? Ele deve ter uma coisa pra fazer Muito mais importante do que me ver Beleza Tranquilo Super comprista E vai gatinho aqui Quando eu olhei o story dele daquela noite Ele tava Dançar E pagar mico na internet Muito mais importante Que sair com uma garota De olhos azuis Com cara de choro Vocês têm que parar de pensar Que vocês Que homem faz de tudo por vocês, galera Não Nós queremos fazer coisas Másculas Importantes Também pra nós Tipo aquilo Porque tem que ser Muito Macho Pra fazer aquilo Sigma mais Exatamente É que nós aqui Somos o Sigma, entendeu? Se eu continuar perdendo cabelo Do jeito que eu tô Eu vou estar igual o Sigma mesmo Volta aqui O Sigma do Megami-X aqui Ai, ai Atenção, atenção, atenção Vamos sair voando Ai, ai, ai Mandela Você tá pisando no meu Ah, Mandela 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 se pediu a pata No meio do meu Esse gato é dengoso Meu rosto tá até doendo Tanto que eu tô vindo Caraca, véi Boa tarde Boa tarde Como é que você não fez Das coisas? Mas Depois que Acabou a pandemia Assim, é Tá tudo caro Porque como Não tem muita coisa não É complicado mesmo Qual seria a solução Assim que você teria Certeza que o mundo Melhoraria muito? Uma solução pra isso Eu acho que seria Puxar com aquela boca Quê? Velho Foi o Victor Mero Não foi? Eu tenho certeza Velho Aqui Vocês estão indo Até o quão longe Vocês estão indo Pra me zoar Falando sério Agora Esse cachorro Toca isso de novo Por favor Onde é que esse gato Foi parar Peraí, véi Dificilmente um gato Vai me fazer rir Hoje em dia Eu tô preocupado Eu realmente quero rir Mas eu não vou forçar risada Justo Não foi o Ronaldinho Sócer Então Temos um meme novo no canal Olha só que legal Algum de vocês Moderadores Estão rindo Desse Equino Fighter? Sim É sério que vocês estão rindo Do Equino Fighter? Aí chat Na moral Falando sério Falando sério Vocês vivem falando Que eu tenho o humor quebrado Eu acho que não Acho que vocês é que tem Como é que vocês rir De Equino Fighter? Tá certo que eu rio De umas coisas drúxulas? Mas cara Como assim Vocês estão rindo De Equino Fighter? De The King of Fighters Então tudo bem É mesmo de The King of Fighters Isso eu entendi Você é muito burro Por que você não bloqueou? Eu entendi Tá certo que eu rio de umas coisas drúxulas? Pô isso foi golpe baixo Pera aí Isso foi muito Toca de novo Merece Manda o replay Eu ri Você é muito burro Por que você não bloqueou? Eu tento Eu esperava por isso Tá bom Vamos lá Qual é o tema de agora? Vamos para o jogo ruim Chegou a hora do jogo ruim galera Let's go Chegou Como dizem Lembrar é viver Então por isso A lista de agora Será de clássicos do canal Pera aí mano Cadê a felicidade Chegou? Não pera aí Que a minha felicidade Vai se esvair Quando eu colocar na roleta Pera aí Meu Deus Nossa Aqui Aqui está Vocês querem a lista? Mineirinho Wades World Outage Castle Adamantium Rage E Pepsi Man Atenção Vamos lá hein O próximo jogo é Puta merda Que gostoso Adamantium Rage Epa Eu estou tão feliz Olha Foi sorteado o Zelda Ocarina of Time Galera É que está aqui Aê Você tem noção que você acabou de chamar Zelda de ruim fazendo isso Eu sei cara Eu odeio Zelda É muito ruim Bora jogar Eu não vou nem comentar Não é péssimo Zelda é horrível Eu vou jogar agora provando que o jogo é uma merda Bora Posso jogar o Ocarina of Time? Não Esse jogo é tão ruim Mas tão ruim Galera Mas tão ruim Mas tão ruim Mas tão ruim Esse jogo é tão ruim Mas tão ruim Galera Mas tão ruim Mas tão ruim Mas tão ruim Mas é tão ruim Mas é tão ruim Mas é isso Mas é tão ruim Ok calma Vamos lá Vamos lá Ó Saca só Vamos mostrar o jogo pro pessoal Esse é o jogo Como é que eu jogo isso? Isso aqui dá soco Não, ouve a música Como é que eu pulo ali, meu Deus do céu Meu Deus do céu, que parada horrorosa É péssimo, esse jogo é horroroso Vocês estão vendo essa música? Vocês estão vendo essa música, galera? Pode ser uma mistura de Cisne Magal com o Tecno Brega, anos 80 Dizem que esse jogo é da copyright das músicas Então coloca no silencioso Que eu faço a trilha sonora Pode fazer, pode fazer, que eu já botei o silencioso Já vai, vai lá, vai, vai, começa É o som do Wolverine apanhando Não, 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 não Você faz o som do Wolverine apanhando Jorge Tonela faz a bateria, vai A Vivi faz o vocal, vai Eu acho que você está reclamando muito O jogo não é tão ruim assim Ele só é péssimo Você já jogou esse jogo? Sim Sim Eu duvido você ter jogado esse jogo, cara Mano, peraí, calma Esse botão aqui faz isso aqui, peraí Ele faz isso aqui É... Ah não, peraí Eu lembrei como é que faz o comando Peraí, calma, calma Eu lembrei como é que faz o comando Peraí, calma Ai Podemos voltar agora Por favor Vamos voltar Vamos voltar Não, 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 não Mano, desculpa Desculpa Vocês tiveram um momento de jogo ruim de vocês Parabéns Vocês ficaram super felizes É... E é isso aí. Sabe aquele jogo que você pega ranço, mas um ranço assim tão ferrado que você... Foi o que o Charivan fez comigo com o Adamantio Rage, cara. Hoje em dia eu falo, o Charivan vai jogar uma bosta, cara. Foi mal, mas... O som vai melhorando, ó. Eu não vou te dar, eu não vou te deixar. Ah, não! Diga-me uma bebida, bar-tender. Isso é um jogo? Caraca, se for um jogo eu não quero jogar não, hein? Não! Cerveza Cristal! Cerveza Cristal! Caraca, velho! Eu vi o simbolozinho do Cerveza Cristal deslizando ali, cara! Caraca! Eu gostei desse! Eu gostei desse! A Nailuna! Oh, ficou muito maneiro com a peruca rosa! Caraca, velho! Que... Que dancinha foi essa? Que... Como é que é? Que... Que isso? Carlinhos de Jesus? Coisinha de Jesus? Sei lá! Coisinha de Jesus, chat! Repara a dancinha! Repara o bracinho com a dancinha! Gostei, gostei, gostei! E isso não foi uma risada do vídeo! Foi uma risada de... Foi uma risada, não foi? Foi um riso humilde! Não foi um riso de achar engraçado! Foi um riso de... Foi um riso de... Estou te zoando! Eu ri com o Ronaldinho Sócer! Não! Parabéns, chequeiro! Ficamos muito felizes! Eu fui zoar outro streamer! Eu fui zoar a dancinha de outro streamer! Que riu! Eu me ferrei! Então está na hora da gente girar! Êêêêê! Vamos ver! Que desgraça! Não! Não! Por que eu falei não para um? Qualquer um é não! Eu não consigo me entender! Eu falei não, cara! Não pode ser Shaq Fu! Eu saio do Shaq Fu para ir para o Baus 3D! Eu quero que vocês contemplem agora! A melhor trilha sonora dos jogos de todos os tempos! Ok! Vamos lá, né? Vamos acabar logo com isso! Caraca, mano! Meu Deus do céu! Que que eu fiz? Vocês viram? Ah, não! Eu usou poderes psíquicos em mim! Caraca, mano! A Elaine adora esse jogo! Vocês não fazem ideia! O som está muito alto, chat! Espero que não! Por que que ela adora esse jogo? Ela jogava esse jogo com o irmão dela! De madrugada! Quando... Porque os pais compraram numa feira! Tá ligado? O jogo! De Super Nintendo para eles! Peraí! O que que foi? Essa mulher está montando em mim, cara! Que negócio é esse, véi? É porque eu não sei o que que os motores fazem! Eu estou jogando com o teclado! Cadê eu? Ah! Aí estou eu! Não! O jogo é uma merda! Mas eu tento entender! Ah! E detalhe! Vocês já ouviram a abertura desse jogo? Da versão de Mega Drive? É o Silvio Santos, só que com a avó da menina! Dessa vez! Ele não perdoe nem aí Silvio Santos! Pega a avó! Pega a neta! Ele está me dando palmada na bunda! Pega! Peraí! Vocês vão ouvir agora a versão de Mega Drive! Tem preconceitos! Ele fez um pouquinho da garrafa! É verdade! O jogo está mudo! Eu esqueci desse detalhe! O jogo está mudo! A gente faz a sonoplastia, vai! A sonoplastia! Vai, vai! Não é isso? O som do jogo? É! Vai, vai, vai! Faz a sonoplastia, vai! Que jogo merda! Agora eu vou vencer! Porque eu vou usar um golpe especial! Tipo um golpe maravilhoso! Saca só, hein! Pronto! Muito bem! Eles têm que me fazer rir! Até eu pegar 25 estrelas! Se eu pegar 25 estrelas, eu sou o grande vencedor! Peraí! Por que eu estou indo para lá? Eu tenho que voltar! Eu perdi o pinguim! Eu skipei o pinguim sem querer! Vamos lá então! Vamos lá então! Pinguizinho! Por que eu estou pegando esse pinguim? Eu não quero você não! Você perde! Não gosto de você não! Você vai para lá! Qual é o cheiro de um pinguim? Eu nunca quis ir perto de um pinguim, apesar de eu ser veterinário! Agora eu estou curioso! Qual é o cheiro de um pinguim? Chega! Nós somos a selecção de ex-alumnas do colégio e nós começamos a meter a ligas em 2000... Oh! Sempre a mesma! Ronaldinho Sócer! Sabe por que eu não ri? Eu não ri por causa do Ronaldinho Sócer! Porque a menina começou a xingar o cara! E o som foi começando a sumir! Eu não sei porque eu achei que era engraçado! Pera aí! Vai, Mário! Vai, Mário! Vai! Não, Mário! Caraca, mano! Eu sou péssimo, hein, Mário? Pescas de pesca improváveis! Você está pondo grama? É, é para peixe boi! Quando está na madeira? É para peixe prego! Você está pondo um prego? É para tubarão-martelo! Você está pondo... Você está pondo uma máscara de proteção de esgrima? É para peixe espalda! Está pondo uma cueca? Uma cueca? É para pegar piranha! Uma fralda? Essa é para cu! Eu já tinha visto esse! Aí... É um bom vídeo! É um bom vídeo! É um bom vídeo! Não, eu acho legal ver os barbixos! Eu gosto dos barbixos! Mas digamos assim... Eu não sei se pagaria o ingresso... Mas eu acho legal os shorts, tá ligado? Tá, pera aí! Eu tenho que subir tudo agora! Eu não estou conseguindo me concentrar! Vocês mandaram um combo muito sinistro hoje! Não, isso foi bem criativo! Achei a música meio alta, mas enfim... Na edição... Natan se vira com isso! Eu preciso pegar logo a 25ª estrela! Vai ter que ir rápido! Chat, eu vou vencer! Quer dizer, eu não vou vencer! Eu rir três vezes, né? Então eu não venci! Eu vou conseguir! Só mais um! Eu vou pegar a estrela e eu vou vencer! Como é conhecido um grupo de pandas? Pandeiro! 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 Pandeindo! Pandeiro! Pandeiro! Hele! Pandeiro! Acabou, acabou. Tem três horas. Valendo nada? É tipo um pós-crédito? Um vídeo de brinques valendo nada? É tipo um pós-crédito? Vocês têm algum? Eu tenho um perfeito. Eu tenho um perfeito. Você tem um perfeito? Beleza, então. Perfeito, cara. Vídeo que a galera mandou. Beleza. Pegam aí, então. É o vídeo da galera que mandou. É o vídeo que foi o vídeo mais mandado, assim, cara. Eu acho que esse é o perfeito. Ah, é? Então vamos lá. Eu quero ver. Você sabe que o vídeo com certeza vai acabar com a minha cara ali, né? Olhando assim. Acabou o vídeo.